Música Bem meus amigos, Conversa Franca no ar, aqui no seu canal do Youtube, no nosso canal, vamos ter mais esse quadro. O que é o Conversa Franca? É apenas a nossa opinião, é apenas a nossa participação sobre algum assunto de destaque na mídia nacional e internacional. Aqui nós vamos colocar em evidência para abrir debates no nosso canal e queremos a sua participação. O bacana da internet é que você aqui não é obrigado a ficar. Se você não tem paciência, se você não está afim de ouvir o nosso comentário, se mande, vá para outro canal. Agora se você quer ficar aqui, você pode continuar e você pode concordar, você pode não concordar. O importante é que aqui você tem canal aberto e vamos abrir um debate, vamos abrir um diálogo. Vamos utilizar a internet de forma produtiva e de forma a utilizar os nossos neurônios. É por esse motivo que nós estamos investindo nessa comunicação com Conversa Franca. O Conversa Franca é mais um oferecimento do nosso canal e tenho certeza que alguns amigos, algumas amigas que vão se tornar assíduos e assíduas, os amigos que já comprou o nosso canal também vão nos ajudar na divulgação desse novo trabalho. E eu tenho mais certeza ainda que você que está aí do outro lado, se não gostar, não vai votar. E isso é importante, é bacana, porque na internet o importante é que você tenha o direito de acessar aquilo que você quer. Porque aqui não é emissora de televisão que você é obrigado a incluir um monte de porcaria porque não tem dinheiro para pagar um canal fechado. Então você tem que ficar assistindo o SBT, tem que ficar assistindo o Globo, tem que ficar assistindo o Record, tem que ficar assistindo o Bandeirantes, tem que ficar assistindo o RedeTV. Obrigatoriamente tem que incluir aquilo que a mídia televisiva lhe empurra, porque não tem dinheiro para ir para a TV fechada. Mas na internet, na internet você entra, achou que eu falo demais, se dane, saia. Eu vou continuar falando, você que está aí, que quiser que continue. Aqui é democrático, e é por isso que eu gosto da internet. E nesse Conversa Franca que nós estamos estreando hoje, vamos falar de um assunto que novamente volta à mídia, a questão das drogas. Mais uma vez, uma personalidade saiu da mídia, saiu da vida, pelas drogas. Agora, entra no mundo das drogas quem quer. E eu não tenho pena nenhuma. Não tenho pena dos nomes internacionais e nacionais, que eu não vou citar. Não tenho pena nenhuma. Sabe por quê? Porque sabe dos malefícios que as drogas trazem. Todo mundo sabe que é um caminho sem volta. Agora, se eu estou afim de destruir a minha vida, se eu estou afim de ir dessa, para melhor, visitar São Pedro, eu entro e me explora e acabou. Temos que acabar com essa questão, que é muito comum com as mídias sociais, com as redes sociais, das correntinhas de pena. Oh, morreu fulano de tal. Oh, coitadinha, coitadinha. Isso tem que acabar. Eu tenho pena de um pai de família, que trabalha, que padece em um câncer, que padece em outra doença e que não acha assistência médica. É desse que eu tenho dó, que eu tenho pena. Porque trabalha, porque contribui e, infelizmente, a vida termina colocando uma doença. E por falta de recursos, muitas vezes, por falta de recursos, essas pessoas terminam morrendo. Não porque não tinha cura. Muitas vezes, muitas doenças têm cura, mas o que não há é recurso, o que não há é a saúde. Então, dessas pessoas eu tenho pena. Agora, aquelas pessoas que pegam, que vai para o mundo das drogas, porque quer, morra. Se exploda, eu tenho problema, todo mundo tem. Então, não é desculpa para pegar o meu problema e tornar isso um motivo para acessar o mundo das drogas. Temos que acabar com isso. A minha opinião é clara. A minha opinião é essa. Quem entrou no mundo das drogas, se não se arrombou, vai se arrombar. E se não se arrombou e nem vai se arrombar, está se arrombando, está se lenhando. E eu quero é que se estoura. Então, vamos ver aqui na tela. Coloca aí nessa tela, porque eu quero ver a manchete que está no destaque na mídia nacional nesse mês de março. Vamos ver. A minha opinião é que está no destaque na minha opinião. A minha opinião é que está no destaque na minha opinião. A minha opinião é que está no destaque na minha opinião. A minha opinião é que está no destaque na minha opinião. A minha opinião é que está no destaque na minha opinião. A minha opinião é que está no destaque na minha opinião é que está no destaque na minha opinião. os melhores hospitais, não só no Brasil, como também fora do país, utilizando as novas tecnologias disponíveis até em caráter experimental. Sobreviveu sobremaneira porque era rico. Agora São João, na casa do feijão, esse se pegar até uma gripe é capaz de morrer. Por quê? Porque assistência médica nesse país só existe para quem tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você está lenhado. Essa é a verdade. Aqui não tem conversa mole, aqui eu não devo nada a ninguém. Concorde, não concorde. A verdade é essa. Se você não tem dinheiro, se você não tem recurso, você está fodido, meu amigo. Você está lenhado. Agora, o bacana, esses tem tudo. Esses acham tudo. Só que o povo, quando elege o político, não elege o político para que ele lute pela melhor qualidade de vida. Não elege o político para que ele lute pela saúde do povo. E o povo não cobra devidamente a saúde. Não cobra melhoria, porque não sabe ter união e não sabe escolher. Mas está todo mundo preocupado com a Copa do Mundo. Estádios faraônicos, hotéis de última geração, cheio de categoria, cheio de requinte para receber os turistas. Todo mundo preocupado com a Copa do Mundo. Todo mundo pulando com o pé na lama. A verdade é essa. No Brasil, há outras prioridades, como a saúde. Mas estamos preocupados com a Copa do Mundo. Vamos ver um retrato da saúde no Brasil. Aquela saúde que é válida para milhões de brasileiros. Porque para uma minoria, é outra coisa. Eu quero ver qual é a realidade do povo. É aqui, ó. Na tela. Foi nesta caixa que o recém-nascido João Pedro foi entregue à tia Rosângela Maria no materno infantil. Segundo informações repassadas à Rosângela dentro do materno, o bebê teria nascido morto, versão contestada pela tia da criança. O bebê estava com uma das pernas quebrada e o pé apresentava manchas de tinta utilizada para o teste do pezinho. O que aguçou ainda mais a desconfiança de Rosângela, que acredita que o bebê morreu por negligência. O pai José Orlando parecia não acreditar no que estava havendo, não conseguiu falar direito com a reportagem. Rosângela, irmã de Jaqueline Corrêa, mãe da criança, afirma que tudo estava transcorrendo normalmente com a gravidez da irmã. A gestante fez o pré-natal e aguardava ansiosa a chegada do filho. Ela entrou no materno infantil sentindo dores na tarde de quarta-feira. Às cinco horas de quinta-feira, a gestante teve a criança. Ao procurarmos o materno infantil, fomos recebidos por este homem, que se identificou como diretor da maternidade. Segundo ele, a direção só poderá emitir uma nota esclarecendo o caso na segunda-feira, após consultar a secretária de Saúde, Sheila Bordeiro. Quando o pai da criança morta se preparava para pegar o transporte para o Gama, onde faria o sebrantamento do filho, os bombeiros chegaram ao local e, ao comunicar à polícia, seguiram com o corpo do recém-nascido para o hospital Antenor Abreu, onde foi examinado. Ano passado, vários casos de mortes de recém-nascidos no materno infantil foram denunciados pelas famílias. Uma ocorrência chegou a ser registrada na regional de Pinheiro. A delegada abriu o inquérito para apurar o caso, mas até agora nada foi apresentado. As mortes continuam sem uma explicação para as famílias e a sociedade que assiste a estarrecida aos casos. As mortes continuam sem uma explicação para as famílias. As mortes continuam sem uma explicação para as famílias. Viu aí? Essa é a saúde que você, que eu, que nós temos. Porque somos o povo, somos pobres. É a camada alenhada da população. É isso que nós vamos ter. Agora o rico, político, aquele que nós elegemos, está lá tendo do bom e do melhor. Está nas nossas mãos. Só depende de nós mudar esse cenário. Deixarmos de ser o povo do pão e circo para cobrar os direitos e deveres que nós pagamos e muito caro. É, meu amigo, Chaves sou dessa para melhor, mas aqui no Brasil tinha gente tentando pongar lá no Chaves. Dirceu, aquele que já está condenado aí, que está esperando a hora de ir para a grade. Esse que está aí esperando que até agora não foi. Porque se fosse lá o Joãozinho, fulaninho da periferia, que fosse fulaninho lá do bairro do pobre, o povão. Então, esse já estava na cadeia, meu amigo, comendo cadeia há um bom tempo. Mas como é político, tem barbas aqui, tem tentáculos ali, tem toda uma rede para poder ainda se curar o máximo, ainda está em liberdade. Mas tentou sair do país e não conseguiu. Queria aí se despedir de Chaves, mas não foi. Sabe por quê? Porque o tribunal não deixou, a justiça não deixou. Aí está bem, aí está bem, porque de repente ele até ia embarcar no cachorro do Chaves, iria embora, meu amigo. E aí, adeus Brasil, é um fugitivo político, mas não foi dessa vez. Até porque parece que o Chaves vai ser embalsamado e vai virar uma estátua dentro do caixão. Vai ficar lá para que o povo venere e gerações futuras também venerem. Então, isso é uma loucura. Quem quiser que embalsam, contanto que não pegue meu dinheiro para embalsamar nada, está de bom tamanho. Então, meu amigo, aqui no Conversa Afiada, é isso que queremos, é isso que vamos ter. Conversa, debate, e você que está aí, se quiser, pode participar. Se não quiser, se dane. Vá para o outro canal. Aqui ninguém tem a obrigação de me aturar. Eu faço o que eu gosto, eu faço isso daqui, converso com os meus amigos. Eu sei que eu tenho amigos e amigas que vão estar conosco aqui, nesse quadro Conversa Afiada. E você que não quer ficar, tchau. Vai tarde. Bem, meus amigos, aqui no Conversa Franca, não tem conversa mole. O meu papo é esse. Voltamos em uma outra oportunidade com o nosso quadro Conversa Franca, aqui no seu canal no YouTube. Assiste quem quer, quem não quer, que vá para o espaço. Assiste quem quer, que vá para o espaço. Obrigado.